Música 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 É a abedha da pele pra baixar, da pele pra baixar É a abedha da pele, é a paixão do que sai de novo Pensar aqui a cabeça do psicólogo, é a esposa do metrô Olha a equipidade, olha a bobada da pele, olha a peça do psicólogo É a abedha da pele pra baixar, é a peça do psicólogo Música Sozinho! E aí O que é isso? O que é isso?